Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. A gente fez a primeira parte desse, digamos assim, yoga para os músculos abdominais, entre aspas, menstruais, em pé. Agora a gente vai sentar. E uma coisa que é muito importante é que assim, se a prática de yoga deve ser confortável, como um todo, a prática do yoga restaurativo deve ser absolutamente confortável, extremamente confortável. Então uma das posturas que a gente pode fazer é simplesmente relaxar assim um pouco, para frente. Se a gente está com uma menstruação mais agitada, se a gente está com uma menstruação assim mais ovata, ou pita, intensa. Porque isso recolhe o nosso sistema. E agora inspira, põe as mãos para trás. E descanso. O yoga restaurativo é uma ótima forma de descansar com o movimento. Eventualmente, se tiver com uma sensação muito de pesar na menstruação, você pode até fazer um pouquinho de força. Para ajudar a soltar. Mas isso é para a galera de uma menstruação mais cápica, que não está, digamos assim, tendo a sensação de que está descendo tudo porque ele está meio que engarrafado, sabe? Aquela sensação do cápica, que está muito devagar demais. Aí você pode levantar um pouco, porque aí você vai estar estimulando mais o opano a funcionar. Para fazer isso, você tem que contrair o abdômen. Se não, você está aqui, tranquilo, etc. E aí vai de novo para frente. E aí vai muito de pessoa para pessoa. As pessoas com uma menstruação mais vata, principalmente, precisam desacelerar o sistema. Porque normalmente já está muito hiperacelerando. E aí volta de novo para trás. E aí dependendo de conforme o seu... Isso daqui já é suficiente. Esse movimento de comprimir um pouco, relaxar, já ajuda. Ok? Isso pode ser feito dois minutos, cinco minutos, dez minutos. A ideia é você tomar consciência do que está acontecendo com o teu corpo. E aí descansa as pernas. Estica um pouco, alonga, um pé sobre o outro. Mexe assim, um pezinho sobre o outro. Isso. E aí ainda com o pé, apoiando atrás, você roda um pouco do lado. Postura cinema, década de 70. Plácido. Como é que era o nome daquilo? É Lolita? Sei lá, não lembro mais. Aí inspira, expira. Vai para o outro lado. E volta. A prática de Yoga Restaurativa não deve ser muito relaxante, assim. Não deve ser muito confortável. Ah, gostoso. Ah, e volta. Isso é uma maneira muito suave de fazer uma contração na outra, certo? Uma contração na outra, uma forma um pouco mais intensa. É assim. Aí você, de novo, vai para um lado. Quanto mais relativamente vata for a pessoa, menos intenso a gente deve fazer a prática de Yoga. Quanto mais relativamente carpa, a gente deve ter desequilíbrio, mais a gente deve fazer o Yoga na parte menstrual um pouco mais intensa. Aí volta para o centro. Aí volta para o centro. E descanse. E descanse. E descanse. Não tenha pressa na Yoga Restaurativa. Tá? Aí para o outro lado. Descanse. E volta. Sempre com um sorriso no rosto. Sempre que eu sorriso no rosto, você deixar o teu corpo, é porque você está fazendo força demais. É para fazer coisa, menos para os cabos. Se essa regra valer, você vai ficando de amassado. Mas principalmente para os latas e para os picos. E aí uma forma mais intensa ainda de fazer essa torção, essa. Não tem muito problema você fazer a torção se você está sentindo que a torção está sendo benéfica para relaxar o útero, para fazer com que o líquido possa, digamos assim, correr com mais saúde e com mais prazer. A gente vai ver que a menstruação na yoga deve ser extremamente prazerosa. Nem quando você vai evacuar e aquela evacuação é maravilhosa. Ok? E aí volta. Mas sempre procure ter pausa entre um movimento e outro. Uma consciência da respiração. A yoga para a menstruação é que nem yoga para a gestante. Não dá para fazer isso com pressa, não dá para fazer isso com o objetivo de musculação. É o objetivo de purificação. É uma coisa que a gente vai conversar muito nessa parte da menstruação. Principalmente hoje. A ideia da menstruação como uma prática de saúde. Aí pode, se quiser, fazer com a perna de pastora. Se não estiver bem, já. Então, de uma maneira assim, simples, a prática do yoga restaurativo vai envolver alguns componentes. Você descansar. Você fazer, de alguma forma, movimentos de inclinação para frente. Movimentos de inclinação para trás. Movimentos de torção. Movimentos de inclinação para frente. Movimentos de inclinação para trás. Descanso. Torção. Como que a gente vai fazer isso? Aí tem várias formas de fazer isso. Mas a questão é, esse é o princípio que vai ser adaptado para cada uma das necessidades. Ok? Então, uma outra forma de, digamos assim, a forma do camelo, que é uma, que você fica sentado assim, e joga para trás, e faz assim. Eu acho que é uma coisa muito intensa, de mais de um período menstrual. Mas existem outras formas de você fazer isso. Você deita aqui, assim, e você deixa a tua cabeça para trás um pouco. Que é uma forma de fazer a postura do peixe. A postura do peixe, de uma forma mais perfeita mesmo, é você fazendo o padmaço, etc. Ele não precisa disso tudo. Ok? Mas isso é uma forma de deixar... Olha o que acontece com o teu baixo ventre, quando você faz essa postura. Vê se você consegue ter consciência do que está acontecendo. O seu baixo ventre, ele conecta com o sol. Só que ela é um pouco cansativa. Aí você, antes de voltar, você joga a cabeça para um lado, e volta para esse lado. Não volta forçando o teu corpo, não. Tá? E aí você pode, de novo, se tiver conforto, você pode ir para frente, com os pés esticados. Relaxa. Deixa o seu corpo balançar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Comportar o seu rosto no rosto. Não estou vendo. Isso. Ótimo. E volta. E a diferença do que era a prática para estimular, digamos assim, a consciência desses músculos, é a prática que era para simplesmente relaxar eles. E, o mais importante, hoje a gente não vai fazer isso de uma maneira, digamos, prática, mas, depois da prática do yoga restaurativo, é muito importante fazer um shavasana bom. Deixar o seu corpo poder descansar. O kafa deixa um minuto roubado desde uma hora, em termos, né? Mas, entender que durante a prática da menstruação a gente precisa deixar o corpo menstruar. Ah, isso é muito bom. Ok? Tudo bem? Bom, aí pode deitar agora. E puxar, assim, as pernas um pouquinho para você. Isso é, digamos assim, uma transição para o shavasana. Você pode puxar um pouco, ou pela parte de dentro, pegando os pés pela parte, passando por dentro da perna, ou pegando só o dedão lá, que nem um bebê. E mexer o seu corpo de uma maneira mais solta, confortável e divertido. E faz massagem lá no seu diafragno e no seus músculos odonais. Uhu, 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 uhu. Eu observo como é isso. Relaxa, papai. Eu me encerro como seu coração veio um pouco mais feliz, e aí deita os pés no chão e de novo, despreguiça, jogando a perna para o lado. Não pode fazer yoga restaurativo todo dia. Não pode. Novo de tarde é ótimo para fazer isso. O bato fica muito feliz. Não, mas qual é a diferença disso e espreguiçar? Quase nenhum. A diferença é que a gente aqui está procurando ter muita consciência sobre o que está acontecendo com o nosso corpo. E aí é sempre uma questão de dosar o grau, né? Se você está fazendo assim com os dois pés no chão, isso é o grau 1 de torção. Se você começa a passar o pé para o outro lado, isso já é um grau mais avançado de torção. Que é aquela postura do shiva na tarapha, né? Então, as pessoas de construção mais vata, no geral tem o desequilíbrio mais vata, para ser mais preciso. Tem que tomar cuidado com esses movimentos mais super elásticos durante a menstruação. Porque o corpo do vata fica muito sensível. E a forma mais radical de torção é que você torce as pernas assim, dá um nó nelas, e aí você joga o peso ainda para lá. Que isso está mexendo bem a parte de baixo da musculatura, mas assim, não precisa fazer esse tipo de coisa não. Isso é só caso esteja mais difícil de sentir que a menstruação está descendo, que está tudo muito obstruído, que está tudo muito gorduroso lá dentro. Ah, e como é que sabe isso? Ah, depois a gente vai falar da cor da menstruação. Então, preguiça, estica. Aquela postura suave da ponte, assim, só levantando um pouquinho. Pode fazer, se quiser, também. Ah, e tem muita gente que diz que isso reverte, o fluxo da pano, etc. Mas um pouquinho de tempo, essa postura da ponte, ela é muito suave para, de fato, reverter. Ah, pode botar a mão debaixo do bumbum. E aí você traz a cabeça para cima, usa o seu cotovelo, e aí você entra numa postura suave do peixe com a cabeça apoiada. E aí esse movimento, mais uma vez, ajuda a gente a fazer com que o Hapana vá para o chão. Relaxa. Beleza. Isso, foi só falar para fazer para o marido, a caneta apareceu e foi uma beleza. Ai, que ótimo. Dá para o ex-marido. Pode ser qualquer um, não importa. O efeito é o mesmo. No final do yoga, a gente tem esses finéis, ou dormindo, ou quase dormindo. Lembra só de se cobrir se você tiver com o teu vato aí. Um pouco mais com friozinho. Deixar a vata com frio agora no final, nem com o pé no chão frio, é uma ideia muito boa não. Isso, muito bem. Que bom que você pegou o recado. Era para você mesmo. Tá bom? Dá a pausa aí também. Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayorveda.gmail.com Tchau. Tchau.